Foi de verde que perdiste, nós cinco no trem da esperança, nas malas de ilusão triste, pouca roupa e a lembrança. Ficou no cais, tu não viste, um aceno de criança, lá na aldeia a vizinhança, nada aqui a conforte, por ver partir para a França, os braços de um homem forte, que partiu no trem da esperança, na esperança de melhor sorte. Seguiu também na bagagem, além de sonhos nefastos, a dor que rasga a coragem, e a crença dos sonhos vastos, como quem escreve na margem, de papéis velhos e gastos. Lá na aldeia a vizinhança, nada aqui a conforte, por ver partir para a França, os braços de um homem forte, que partiu no trem da esperança, na esperança de melhor sorte. Que partiu no trem da esperança, na esperança de melhor sorte. Música 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 Música